E aí galera, só de boa parte 2, fazer a conferência da menina Vamos aí, vamos dar uma paradinha aqui, queria comer um temaki, uma rodrigão viadinho Vamos descer ali pro outro poço da Europa E aí, lindão, oi, tudo bom? Oi Só que você é um pedaço de louco nesse Ai, ai, não, né Lindo, meu amor Cara, tô ficando sem fígado com o Rodrigo, vixi, Maria Vamos fechar a viseira que provavelmente vai rolar um, sei lá, um Paranauê, Paranauê Os caras ali do Corsinha vermelho tomando enquadro Ixi Hoje o dia tá pesado, viu Lá na manhotinha Ai, ai Então, como eu tava falando, o Rodrigo tá me fodendo a vida Tô ficando sem fígado Tô chegando lesadíssimo pra trabalhar todo santo dia A gente tá saindo pouco, viu Né, não? Ai Mas isso aí, parceria é isso Na zoeira, na babedeira, no rolê de moto Quando tá precisando do De alguma coisa, um tá junto com o outro Vamos de boa, Rodrigo Tá comando lá atrás Eita Eita Aqui tem tipo uma lombada Ei Ah, que friozinho Chato Chato Por quê, lindo? Ai, ai Tá piscando, tá gravando Salve, titio A gente queria te encontrar hoje aí Na night Com essa biquinha ficando direto aí Que eu tô sabendo o que você botou Mas Pra variar, você anda muito na madrugada só Agora tá cedinho São, sei lá, dez e meia Ai, ai Esses farolos aqui Com o pé no saco, viu Vai, agora Eita Táxi 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 Fala aí, titio Só no trampo? É isso aí Cada um faz sua correria Bora Dá pra respeitar a sinalização, caralho Eu respeito Eu não xinguei ela nunca Ele é foda Eu respeito a sinalização Nunca xinguei ela Caralho Caralho Essa menina é foda Subiu de segunda só no cabo, malandro Cê é louco Cada dia que passa Parece que ela fica mais forte Ó, vou mostrar pra vocês Sobe de primeira Ah, vou segunda Eita Essa menina é foda Vamos parar no postinho aqui Puta, essa A Belinha não estressa nada Mas é isso Mas é isso Essa motinha é ignorante, caralho Amam ela pra caralho Não quero trocar ela tão cedo 6 mil quilômetros ainda E é isso Valeu galera Por assistir os vídeos do Rodrigo Vamos fazer o seguinte Todo mundo que curtiu aí Dá um like Nos videozinhos Tonight total E é isso aí É nóis amor Beijo Beijo Beijo